Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Fumba, Brasil, Caipirinha Baila Fumba, Brasil Caipirinha Baila Esa menina de Panema Bailando assim Esa menina de Panema Quando passa Esa menina de Panema Bailando assim Esa menina de Panema Quando passa Mami, the way you hold your hips The music popping like this Your body hitting the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is so good, it's so real If you give it up, don't me know Let's go, go, go Um Fumba, Brasil, Caipirinha Baila Fumba, Brasil, Caipirinha Baila Baila Abibu, Brasil, Caipirinha Baila Baila Abibu, Brasil, Caipirinha Baila Abibu Baila 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho